Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer e hoje a gente vai falar sobre o Master City, onde que ele errou na formulação desse elenco porque não tá rendendo tanto quanto nas últimas temporadas tudo isso a gente vai falar agora aqui no NS Soccer De volta pessoal, já com o elenco do Master City na tela pra vocês e a gente vai trocar uma ideia sobre este elenco e a formulação dele Primeiro passo, a gente vai olhar aqui para os goleiros então a gente tem aqui o Ederson, que é o goleiro titular o Ortega, que é o goleiro reserva, o alemão e o Carson, que é o terceiro goleiro já há muito tempo no Master City o Carson é o goleiro aqui mais velho a gente tá olhando pra um goleiro aproximadamente, você não tem 40 anos ou algo do tipo ele é de 85, tá 10, de 19 aqui no elenco do Master City e o Stanford tá emprestado para outra equipe nos goleiros a gente tem um primeiro ponto que é importante há uma necessidade do City de contratar goleiros que saibam sair jogando com os pés justamente pra construir essa jogada e aí o Ederson entra muito bem nisso, ele faz muito bem nisso apesar de não estar vivendo a melhor das fases de baixo do gol com a camisa do City mas também a gente não vê muita gente no mercado tendo esse tipo de goleiro à disposição o Ortega é um bom goleiro, um razoável goleiro mas veio pra ser reserva mesmo e não pra disputar a posição nos defensores, aqui eu acho que a gente tem um ponto muito importante você tem o Walker, lateral direito e aqui tá meio misturado, tá pelas camisas aqui eu vou colocar pra vocês a ordem aqui que eu imagino que vai acontecer dentro da equipe, tá? você tem o Walker no lateral direito em tese titular e você vai ter, disputando a posição com o Walker o Rico Lewis, tá? garoto da base do Master City que vem entrando nos últimos jogos para além do Rico você não tem outro jogador na lateral direito você tem um jogador já próximo aos 30 anos que joga relativamente bem não é o grande lateral no mundo do futebol mas você tem aí uma aposta no Rico Lewis que é um bom lateral direito da base do Master City apesar de ainda não ser um cara consolidado na posição na dupla de zaga você teria Rubem Dias, Stones, Laporte e Akanji disputando essa posição em tese, Laporte e Rubem Dias titulares o Akanji e o Stones como reservas e aqui você tem algo mais equiparado você tem bons zagueiros ali a Iago o Ake também é zagueiro eu sei mas aqui a gente vai ter que colocar ele como lateral esquerdo junto com o Sérgio Gomes justamente porque são os dois laterais esquerdos que hoje você tem à disposição o Ake joga tanto na lateral esquerda improvisado quanto também na zaga então assim você passa a ter uma equipe que ou ela começa a formular numa linha de três e aí você não tem os alas especificamente ou você começa a improvisar jogador e aqui talvez tenha sido o grande ponto falho da equipe do Master City ao longo da formulação desse elenco as laterais já são problema do City há umas duas ou três temporadas pelo menos você não tem laterais que se consolidaram ali o próprio João Cancelo que saiu agora não é necessariamente o jogador que mais havia atuado bem ele vem atuando bem há uma temporada e meia ele já foi contratado há muito tempo e ele vinha com dificuldade de adaptação o Mendy que tem todo o problema envolvido eu não vou entrar nas cerradas os problemas dele também não havia se adaptado até então ele chegou mas também não se adaptou então a gente olha para um elenco do Master City onde as laterais você não tem bons laterais consolidados ali você tem o Rico Williams o Rico Lewis que é um jogador da base que vem se consolidando mas ainda não se consolidou o Walker que não é dos melhores laterais apesar de ser um bom lateral não é dos melhores e você vai ter na esquerda ou um jogador que ainda não se encontrou que é o caso do Sérgio Gomes ou o Ake que é um zagueiro improvisado e aí quando você vem para a linha de meio campo você tem Rodrigo e Calvin Phillips então você tem ali uma dupla de volantes de fato e aqui até eu acho que está legal você passa a ter um dogano Kevin Ambrugh e Bernardo Silva esses três aqui e aí talvez seja o grande ponto você joga o Phil Foden para uma ponta que vai disputar a posição ali o Jack Grealish também o Palmer também mais aberto na ponta e o Mahrez aí olhando para a linha aqui como ele está com o atacante mas olhando para a linha também que vai formular com três meias centrais e dois jogadores abertos pelas pontas então você tem ali Gundogan De Bruyne e Bernardo Silva então ainda te falta um reserva ali de fato talvez alguém mais novo inclusive para dar um ritmo maior para essa equipe a gente está falando de jogadores que já estão começando a ficar velhos estão começando a envelhecer e isso é muito complicado a partir do jogo que tem na Premier League e principalmente que tem o Manchester City por isso a necessidade por exemplo de contratação e aí o City tem que correr atrás do Bellingham desesperadamente justamente porque você precisa de um jogador jovem nessa posição que vá te dar um ritmo o Rodri não é esse cara o Calvin Phillips não é esse cara de te acelerar o jogo quando você precisa assim como nenhum desses caras do meio campo talvez ali quando você improvisava um pouco o Phil Foden ali junto com o De Bruyne se ainda tivesse algo desse tipo como o Phil Foden já caiu para a ponta e não está com cara de quem vai voltar Phil Foden o Palmer e o Ruiz são todos eles abertos pelas pontas você acaba não tendo esse jogador que vai acelerar então fica um meio campo muito mais previsível e você vai quebrar essa linha de meio campo adversário ou a linha de defesa adversária muito mais pelo passe do que necessariamente avançando conduzindo essa bola e isso pode ser um problema porque isso fica mais fácil de marcar você começa a ter uma só possibilidade de ação e isso vai dificultando que a equipe vá criando quando a gente olha para o ataque e o Marriso já coloquei ali na ponta para a gente trocar essa ideia você tem o Haaland e o Alvarez o Julian Alvarez e aí tem um ponto que é dificílimo a gente abordar mas é necessário o Julian Alvarez é um jogador muito mais próximo de característica do Gabriel Jesus e que era da Agüero do que o Haaland e ainda não houve uma adaptação do City não do Haaland do City ao estilo que o Haaland joga Haaland ele é artilheiro da Premier não é esse meu ponto ele pode ser artilheiro assim como ele era no Dort a questão é a equipe toda a render então percebam como a movimentação dele não é tão natural para essa equipe o fato dele finalizar por vezes não é tão natural então você tinha ao longo do ano passado da temporada passada uma série de jogadores que pisavam a área para finalizar porque não eram os atacantes que iriam finalizar necessariamente agora você tem um cara que necessariamente vai finalizar a jogada então modifica a forma de comunicação na ação que você tem então quando a gente olha as competências ali do lado a gente não está falando que a gente vai ter um problema de relação com a bola quando a gente está olhando para o Haaland a gente não está falando que ele vai estruturar mal o espaço a gente está falando que mudou de tal forma a comunicação na ação com a presença dele a forma de interação entre os jogadores e também os jogadores com o adversário que você não consegue encontrar a mesma interação ou o mesmo padrão de interação que se tinha e isso gera um problema muito grande na hora da construção do jogado quando a equipe encaixar ele vai fazer dois, três partidas quando a equipe não encaixar quando o adversário for mais difícil essa equipe terá muita dificuldade muita dificuldade ah Iago mas o que a gente está chamando de dificuldade e a gente pode olhar os gráficos do City na Premier que a gente já vem acompanhando em laranja o gráfico como mandante em azul o gráfico como visitante tá bom vamos olhar esses pontos aí pra gente analisar e um cafezinho pra todo mundo quando a gente for olhar esse cenário aqui a gente está falando de uma equipe que jogando fora de casa ou seja eu estou imaginando ou a gente está pressupondo que jogar fora de casa é mais difícil do que jogar como mandante tá ou seja eu tenho mais tendência de sucesso em casa do que fora tá isso numericamente é comprovado e a gente está olhando nesse cenário também pra equipe do Monster City então fora de casa eles vão ficar mais com a bola tanto no setor de defesa quanto no setor de meio mas menos no setor de ataque ou seja eu tenho uma dificuldade dessa bola chegar pro último terço de campo quando eu tenho um jogador como o Gabriel Jesus ou como o próprio Alvarez Aguirre ou quando se improvisava o Foden o Budogan colocava eles mais à frente você passa a ter um jogador que vai descer nessa linha de meio campo e vai fazer com que a equipe avance quando você tem um jogador como o Hallam esse cara não desce na linha de meio campo pra auxiliar ele não faz um falso ele é 9 e aí você não consegue gerar essa bola no campo de ataque tá tudo bem que isso em excesso também não é lá aquelas coisas mas esse é um primeiro sintoma porque não chegando nesse último terço ou não tendo a possibilidade de chegar nesse último terço eu também fico rodando a bola mas gero menos finalização ou seja eu não consigo converter as minhas finalizações meus passos em finalizações ou seja minha equipe não consegue encontrar um momento de finalização dentro da área em boas condições tá e aí eu não encontrar esse momento de finalização eu passo a abusar da finalização de fora da área eu tenho bons finalizadores de fora da área mas obviamente chutar de fora da área faz com que a minha precisão caia é muito mais vantajoso chutar de dentro da área geralmente e aí em casa como mandante a equipe do site chuta muito de dentro da área mas como visitante isso cai demais caindo demais ou seja olha a diferença desse laranja para esse azul eu tenho uma dificuldade muito grande de converter gols então nesse cenário o que eu converteria aqui em cima convertendo muitos gols eu passo a converter lá embaixo e convertendo lá embaixo eu passo a ter problemas em fazer com que esse passe gere uma finalização e essa finalização gere gol esse é o ponto mais importante e outra coisa que a gente pode observar a recuperação da bola o bloqueio a interceptação e o desarme são muito próximos onde eu vou ter uma queda na defesa justamente na relação de chute do adversário e a minha defesa do goleiro o que isso quer dizer para a gente isso quer dizer que se eu mantenho a minha posse na defesa ou no meio e meu adversário recupera ele vai recuperar essa posse mais próximo do meu gol se ele recupera mais próximo do meu gol ele precisa de menos ações para chegar no meu gol então o número de ações necessárias para em tese recuperar a bola é quase o mesmo mas ele vai precisar fazer menos ações até chegar chegou ele vai encontrar a situação melhor para a finalização ele vai encontrar um ângulo mais adequado ele vai encontrar o melhor jogador para finalizar e isso tudo vai prejudicando a equipe do Manchester City por isso quando a gente fala na organização na formulação de elenco não é só você ter 22 grandes jogadores mas é que esses 22 grandes jogadores eles caminhem para o mesmo ponto quando a gente olha a defesa do Manchester City principalmente com os laterais esses laterais não comunicam bem com o meio campo já mais lento que não comunica bem com o 9 mais estático que não comunica bem com um jogador de ponta como o Jack Rillich que vai cair para o centro ou o Fowling que era um cara que era meio e foi para a ponta e também cai para o centro então você tem uma formulação de elenco muito esquisita para falar o mínimo da equipe do Manchester City e isso gera todos os problemas ah Iago isso quer dizer que a equipe do Manchester City está perdida nunca mais vence não quer dizer que ela é tão superior às outras que ela mesmo assim ainda vai conseguir bons resultados ela é a segunda na competição mas ela já começa a perder para uma equipe do Arsenal por exemplo se a gente for olhar aqui eu vou compartilhar isso aqui com vocês vou até colocar aqui no gráfico que fica mais fácil para a gente entender isso eu tenho a equipe do Manchester City e a equipe do Arsenal a gente vai fazer esse comparativo agora para vocês a equipe do Manchester City a gente tem aqui o Manchester City jogando como mandante em laranja e a gente vai ter a equipe do Manchester City jogando como visitante e agora eu quero comparar a equipe do City com a equipe do Arsenal então comparar Arsenal mandante com o City mandante e Arsenal visitante com o City visitante tá bom então voltemos ao nosso gráfico olha como em azul está o Arsenal olha como o Arsenal jogando em casa ele até finaliza mais do que o City mas converte menos a vantagem deles estão na conversão de passe para chute mas não de chute para gol por quê? porque dentro de um cenário onde é mais confortável para essas equipes elas convertem muito mais a favor do City por exemplo do que do próprio Arsenal o grande ponto dessas equipes aí eu vou pegar de novo aqui os dados e colocar para vocês do visitante o grande ponto dessas equipes é que quanto elas estão como visitantes há uma diferença muito grande de comportamento e aí para ficar mais notório para vocês essa diferença a gente vai olhar o Arsenal como visitante e o City como visitante tá e aí fica muito nítido o ponto onde o City leva desvantagem e aí se a gente colocar aqui o Arsenal é azul de novo olha como converte muito menos os passes para chute comparando as duas equipes como visitante e olha como apesar de chutar tanto quanto o Arsenal de dentro da área o Arsenal consegue situações onde ele consegue converter muito mais do que o City então observem como o cenário é muito simples o Arsenal consegue melhorar os passes para chute porque ele é mais rápido ele consegue converter muito mais chutes em casa do que o Monster City mas a taxa de conversão equilibra um pouco com essas questões quando a gente olha para fora eles convertem mais ou menos a mesma coisa em chutes eles vão chegar num número muito próximo de chutes dentro da área mas o Arsenal converte muito mais quem ganha mais o jogo quem consegue fazer melhor essa conversão quem consegue converter os passes para chute e o chute para gol então a formulação do elenco é isso é entender as características e as competências de cada jogador e o encaixe que elas possam ter por isso a equipe do Monster City vem nesse erro de formulação que pode ganhar uma Champions pode ganhar outros campeonatos mas que dificulta numa Premier League por exemplo beleza? espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aqui para o professor de sua inscrição no canal e é claro ativa o sininho para receber todas as notificações e também gostou? curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente para aumentar o tamanho desse universo o ENES aqui para vocês um grande abraço a todos obrigado por audiência e carinho com o projeto e valeu um grande abraço um grande abraço Obrigado.